Todo mundo vai ter que casar a 50, a 50 Todo mundo ouviu, eu sei que eu falei Eu quero a 50, eu quero a 50 Eu quero a 50, eu quero a 50 Eu vou ter que dar meu cunha Não é na cera só? Não, não, não Eu quero a 50, eu quero a 50 Não, eu falei a 50, eu faço uma maquinha, eu faço uma maquinha e eu faço uma maquinha Se você dar conta eu não juro nem um pau Eu vou despear meu cunha Aí já falei, se eu comprar a cera, tudo vai depilar E ele falou, depilar Eu vou te depilar, amor Toma mais uma aqui Vamos fazer o banho-maria lá dentro O povo tá preparado, pessoal Como é que ela dá? O cara cai se dentro O cara cai se dentro O cara cai se dentro O macio tá preparado em uma sala de operação Cadê o macio? O macio? A mesa da cirurgia Cadê o macio? Cadê o macio? O macio pra preparar O macio tá aqui O macio Vai, ele deu a força Falei, se eu comprar a cera Peraí, minha perna vai quebrar Vai quebrar Pega aí pra cá Pega, pega, pega Não, 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 não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vamos Turca Live Vai conversar, filhado.